Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 251 da nossa série, como é que vocês estão, tudo bem? Desde já, sejam muito bem-vindos todos aqueles que se inscreveram no canal, foi mesmo muita gente, muito obrigado. E bem, vocês estão vendo que estamos aqui no nosso mundo, aqui estes arco-íris bonitos, realmente está aqui um ambiente bem bonito. E nós estamos aqui bem perto do templo das trocas, que não está nada, 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 nada acabado. E bem, eu estou aqui por uma razão, como vocês sabem, eu não sei se vai ser possível, mas eu já estou aqui no Minecraft 1.14.3 e supostamente no 1.14.2 há um bug onde nós podemos fazer uma armadura dos deuses, como o Vinícius já fez. Mas o problema é que eu já estou no Minecraft 1.14.3, ou seja, uma ofersão à frente. E eu não sei se posso recuar, mas se não for possível eu não fico muito chateado, é só uma armadura que nós vamos ficar praticamente imortais. Mas não é assim nada demais. Mas bem, vocês sabem que ultimamente tenho andado a morrer bastante, mesmo bastante, eu não estou nada bem equipado. E eu quero aproveitar agora um pouco estes aldeões. Como vocês sabem, os aldeões agora têm um sistema completamente novo. Estes aldeões aqui são velhos, e bem, vocês estão vendo que este aqui vende eficiência 5, ou pelo menos vende dia. E se eu tiver aqui este bloco aqui, eu já estive a fazer uns pequenos testes e agora colocar aqui um... Colocar aqui uma coisa que eu ainda nem fiz, vamos fazer aqui um atril muito rapidamente, fazer aqui uma mesa de trabalho. E bem, aqui um crafting que vocês já aprenderem aqui a craftar com o Luís, porque eu já aprendi algumas coisas, sim. Já não sou tão noob como há uns dias atrás. E bem, coloquei aqui uma trilha e agora sim já consigo trocar com ele. Bem, supostamente eu já devia conseguir trocar contigo. O que é que fica? Fais tu que ficares com a profissão dele. Eu não posso acreditar. Que eu roubo a profissão. Ok, agora sim. Vocês estão vendo que ele vende aqui eficiência 5. Ou seja, muito bom mesmo. Mas é muito caro. É 61 esmeraldas. Mais um livro, pronto. Dá então aqui um livro de eficiência 5. Infelizmente, estes aldeões aqui são os aldeões velhos. Eu vou só procurar aqui um que faço uma troca um pouco mais barata. E eu vou só fazer aqui um livro muito rapidamente e vou trocar aqui com ele. Para vocês verem. Supostamente os novos aldeões, quando nós fazemos a troca com eles. Nós damos aqui então aquele livro. Damos aqui as esmeraldas. E quando fazemos aqui a troca. E eles supostamente têm aqui uma barrinha de experiência. Mas para vocês estão a ver. Eu fiz a troca. E isto aqui não subiu nada. Não apareceu nada. Porque estes aldeões aqui são antigos. Ou seja, eles têm uma ideia um pouco diferente dos aldeões novos. E com isso nós não podemos fazer um truque que eu quero fazer. Como vocês também, supostamente já sabem. Vocês já sabem. Eu estou aqui um bocado atrasado com estas coisas. Mas com os novos aldeões nós conseguimos fazer um truque. Onde eles vendem tudo por uma esmeralda. Mesmo tudo. Uma esmeralda, duas esmeraldas, três esmeraldas. Basta fazer com que eles sejam comidos por um zombie. Depois basta curá-los. Dando-lhes uma poção de fraqueza mais uma maçã dourada. E depois eles ficam muito contentes connosco. Porque nós salvamos a vida dele. E eles vão baixar bastante o preço das coisas. E pelo que eu estive a ver. Entretanto já se viu Minecraft 1.14.4. E essas coisas vão se manter. Nós podemos usar e abusar desta nova adição. O que é muito bom. Portanto o que eu quero fazer. Eu quero neste episódio. Preencher grande parte deste templo das trocas. E colocar aqui a maior parte dos encantamentos que é possível fazer. Eu sei que também é possível arranjar armaduras de diamante. Por uma esmeralda ou duas esmeraldas. Ou seja, muito barato mesmo. Bem, estamos aqui na nossa farm de aldeões. E vocês sabem que... Ok, ótimo. Ótimo. Eu não sei como é que isto aconteceu. Mas era mesmo isto que eu queria. Estamos aqui na farm de aldeões. E como é o jogo que eu queria dizer. Estes aldeões são todos antigos. Ou seja, eles não vão atualizar trocas. Vocês estão vendo que eu tenho aqui um zombie. Eu não sei como. Isto aqui parece que foi magia. Mas eu quero que estes aldeões morram todos. Por obra deste zombie aqui. E porquê é que é claro que eles morrem por um zombie. E não aqui pela minha espada. Porque os aldeões agora espalham fofoca. E se eles começam a espalhar a palavra que é o anda a matá-los. Eles vão fazer com que os preços fiquem muito caros. E eu não quero que isso aconteça. Então vamos fazer com que o zombie o mate. É isso mesmo. Vamos aqui um bocadinho para cima. E vamos assistir. O que é que vocês acham deste massacre? O que é que vocês acham deste massacre? O que é que vocês acham deste massacre? Bem, eu acabei de fazer a reload aqui no jogo para começar a gravar. E vejam só. O meu nome está aqui no início. Só para umas agora. Bem, passaram-se aqui algumas horas. E vocês estão vendo que eu já tenho aqui alguns aldeões. Eu acho que são cerca de 40. O que já dá para eu que eu quero fazer. Estão aqui cerca de 45 cantidades. O que é ótimo. E bem, eu não sei se vocês sabem. Mas neste momento no jogo há cerca de 30 encantamentos diferentes. O objetivo lá do tempo das trocas é ter todos os encantamentos do jogo. Com o nível mais alto e o preço mais baixo possível. E agora no Minecraft 1.14 é muito mais fácil ter isso. Principalmente porque é muito mais fácil obter os encantamentos logo à primeira. Vocês estão vendo que eu tenho aqui este bibliotecário. Ele vende aqui Impact Divino 5. Ou seja, é o nível mais alto. E até é relativamente barato. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Se nós tirarmos daqui os atrizes. Neste momento os atrizes é o que lhe está a dar profissão. Eu coloquei aqui alguns. Se eu tirar daqui estes atrizes sem trocar alguma vez com o Villager. A troca dele vai desaparecer para sempre. Porque eu não fiz de minha troca. Basicamente vai dar um reset. Então o que eu vou fazer? Eu vou só fazer aqui uma compra. E agora se eu tirar dali a profissão. Ou mesmo que eu o tire daqui para o outro lado. Ele nunca mais vai perder esta troca. O que é muito bom. Ou seja, nós podemos tirar já um item da lista. E bem, foi assim que nós conseguimos o nosso primeiro aldeão que vende um encantamento único. Agora nós temos que fazer isto aqui mais de 29 vezes. Com 29 aldeões diferentes. Bem, encontrei aqui mais dois aldeões que são perfeitos. Então para o que eu estou a fazer. Este aqui vende proteção 4. O nível máximo. Portanto nós agora vamos fazer aqui uma pequena troca. E ele agora vai bloquear. E nunca mais vai tirar daqui esta troca. E o mesmo vamos fazer para este aqui. Eu acho que é este aqui que vende. Não é este aqui. E este aqui vende barbatanas 3. Que é o nível máximo deste acatamento. Vejam só isto aqui. Cada suave 4. Isto aqui é mesmo fantástico. Vamos fazer aqui uma troca. E mais um aldeão bloqueado. E nós vamos conseguir fazer com que este preço fique uma esmeralda. Isso sim, vai ser brutal. Que lindos. Bem pessoal, isto aqui está a funcionar bastante bem. Eu já tenho aqui alguns encantamentos distintos. Para que isto aqui fique um pouco mais organizado. Eu vou fazer aqui um pequeno túnel com água. E mandar os aldeões que eu já sei os encantamentos que têm para longe. Assim vai ser um bocado mais fácil de amorganizar. E vai ser bem mais fácil de distinguir aqui os aldeões. Agora sim, vejam aqui os aldeões. Agora sim. Olha os olhos de entrar em pânico. Estou... Vocês não têm hipótese, meu. Querem ver vocês não têm hipótese. Venham cá. Olha aqui um gatinho. Ok, tenho aqui um pequeno túnel feito. Como vocês já viram pelas imagens. E bem, está na hora de nós apanharmos os aldeões que nós já fizemos a troca. À medida que nós for colocando neste túnel, eu vou arriscando o encantamento que eles têm. Bem, pelo que eu estou a ver, estes aldeões verdes são realmente inúteis. Eles nunca apanham profissões. Eles são tipo... Eles são fogabundos, meu. É o nome deles. Bem, este aqui tem remenda. Este aqui é para ficar. Este aqui tem proteção 4. Este aqui eu vou esperar que ele cresce e depois vou ver o que é que ele tem. Até porque não tem nada de especial. Mas bem, já podemos arriscar 3 encantamentos desta lista. Então o flamejante 1, que é para o arco. Aqui o proteção 4 para a armadura. E também o remendo. Vocês sabem que dá para tudo. Ou seja, já temos aqui 3 encantamentos. Nós precisamos de 30. Vai dar muito trabalho. Mas bem, eu vou guardar estes aldeões e vou formar mais um pouco. Meus amigos, passou-se aqui há algum tempo e eu agora estou com bastantes aldeões. E eu já estou quase, quase, quase a acabar. Só me falta 5 encantamentos. Eu fiz uma pequena lista para vocês verem ao certo o que me falta. Mas eu venho aqui à área onde eu estou a mandar aqui os aldeões que têm os encantamentos para vocês verem e para eu também contá-los se está aqui certo. Supostamente este aqui não pertence aqui. Porque eu não tenho nenhuma profissão. Este aqui vem em bebê. Acho que foi o tal que eu vos mostrei de há bocado. Ainda devemos fazer aqui a troca. Mas deixem-me lá contar quantos é que eu tenho aqui. Ok, eu contei aqui 25 aldeões, o que não é nada bom. Eu supostamente devia ter aqui 32 aldeões. Vai-me estar a faltar alguns. Provavelmente morreram com o dano de alguma coisa. Eu não sei. Eu depois vou ter que ver isso. Mas bem, eu agora quero passar agora para o Excel para vos mostrar a folhinha que eu tenho andado aqui a fazer. Aqui no Excel eu fiz uma pequena tabela para não perder. E vocês estão a ver que os nomes dos encantamentos estão tudo em inglês. E porquê? Porque a Wikipédia do Minecraft em português está muito desatualizada mesmo. Muito mesmo. Faltam lá 7 encantamentos. E depois eu estava ao meio das trocas e vi lá encantamentos da besta. E depois é que eu me lembrei bem. Isto em português não está lá nada. E até eu fui a um site. Eu até posso deixar o link aí na descrição. Onde eu fui a buscar todos os encantamentos. Isto aqui está completo. São no total 37 encantamentos. E vocês estão a ver que eu tenho quase todos. Aqui a verde é os encantamentos que eu já tenho nos aldeões. Supostamente já tenho. Eu acho que morreram alguns aldeões. Ou desapareceram. Não sei. Eu vou ter que ver isso. Mas estes aqui foram os encantamentos que eu consegui. Faltam então aqui o Impaling. Isto aqui é para o Trident. Faltam-me o Looting. Faltam-me também aqui o Sharpness para a espada. Faltam-me também aqui o Unbreaking. E por fim tem aqui o Sweeping Edge com um ponto de interrogação. Porque eu acho que eu consegui o aldeão. Mas eu não me lembro se o enviei ou se deixei perder o encantamento. Estou um bocado perdido. Não sei. Mas bem. Esta aqui é a tabela. E vocês estão a ver que estão mesmo. Está mesmo quase completa. Bem. Agora estava a pensar. E eu realmente às vezes não penso muito bem. Claro que me falta ali aldeões. Porque eu ainda tenho aqui aldeões para transportar para ali. Mas bem. Eu tenho aqui um aldeão que me falta por ali. Não é este aqui com a respiração. Aliás. Este aqui com a respiração. Ok. Agora estava com o encantamento diferente. É porção minha. Eu se calhar vi mal. Será que eras tu? Não faço ideia. Mas bem. Eu queria vos mostrar aqui um método bastante fácil de alterar aqui as profissões aqui destes amigos. Ou os encantamentos. Vocês estão a ver que este aqui não tem aqui nada de especial. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui isto aqui. Ele vai perder a profissão. E este aqui também perdeu a profissão. Vou voltar a pôr aqui dois. Mas vou ganhar a profissão. E agora basta ver o encantamento que eu quero. Isto aqui pode demorar algum tempo. Bastante tempo mesmo. Portanto é por isso que eu já estou aqui há algum tempo. Mas vocês estão a ver que tem aqui um. Tem aqui outro. Isto aqui já tem aqui este encantamento que eu não quero. Bem. E vocês vão fazendo isto aqui. Vocês entretanto vão vendo qualquer coisa no YouTube. Porque isto aqui realmente demora um pouco. Mas é para o bem do nosso mapa. É para o nosso bem-estar no futuro. Este aqui tem aqui. Sweeping Edge 2. Eu preciso de 3. Custa-te muito a arma 3. Unbreaking. Boa. Boa. Estava a faltar este. E está bastante barato. O que é bom. Bem. Nós vamos tentar fazer com que isto fique ainda mais barato. A uma esmeralda. Mas bem. Vocês estão a ver. Conseguimos menos. Menos um aldeão. Menos um encantamento na lista. O que é ótimo. E bem. Basicamente é este o grind. É estar aqui. Sempre a fazer isto aqui. Agora este aldeão aqui tem um unbreaking. Eu vou deixá-lo ir. Portanto. Como é que a gente vai fazer isto? Vamos soltá-lo assim. E tu não vais. Tu não vais. Ok. Boa. Bem. Outra coisa que eu também já reparei. E agora vou fazer com que vocês vejam também. É que há certas partes do dia onde os aldeões vão mudando de profissão. Mas chega uma parte do dia onde ele já não quer mais mudar. Vocês vão ver agora. Isto aqui não tem profissão. E o truque que eu estava a fazer ainda agora vai deixar de soltar. Quero ver. Eu dou-lhe aqui a profissão. Ele fica com a profissão. Eu não gosto aqui do tratamento. Vou tirar. E ele agora já não perde a profissão. Isto aqui só resulta em certas partes do dia. Eu não sei porquê. Eu acho que eles param de renovar a profissão quando se está quase na hora de dormir. Porque agora passou-se aqui dois a três minutos. E o sol já se está a pôr. Eu acho que é isso. Vamos testar. Eles agora vão dormir aqui. Eu vou dormir também. E logo pela manhã. Eu sei que eles. Está incorporado no código deles. Que deram também eles não vão logo trabalhar. Vão ficar a fazer um pouco de cosquice uns entre os outros. E depois os cem começam a trabalhar. E só se calhar nesse horário onde eles trabalham. É que eles vão mudando de profissão. Portanto vocês estão vendo que eles aqui ainda estão a manter a profissão. E vai haver uma parte do dia onde eles vão perder essa profissão. E eu quero ver onde é que o sol vai estar mais ou menos. Para eu testemunhar isso aí. Ha ha. Viram? Mas perderam a profissão. Deixa eu ver aqui o ângulo. Nós estamos aqui no ângulo. Se vocês olharem para aqui. Agora o ângulo é... Eu acho que isto fica sempre igual. É cerca de menos 40. Ou seja. Se vocês olharem para aqui. Aparece aqui o ângulo. Nós estamos a olhar menos 40. E é mais ou menos isso. Portanto. É o que eu vou fazer um teste. E agora eu vou continuar a fazer aqui as alterações. Vocês estão vendo que agora os dois vão mudar aqui a profissão. E agora eu vou começar a fazer isto aqui. Olha, chá. Põe-se 4. Muito bom. Mas eu quero 5. Ok? Está combinado. Não quero trocar isto. É o que eu vou colocar isto aqui no meu inventário aqui. Mas bem. Eu vou fazer aqui as trocas. E para o próximo dia eu vou fazer através do teste. E vamos desvendar isto aqui. Vamos aprender um pouco mais sobre estes aldeões. Bem. Eles agora já não ficam a ser profissão. Neste momento o solo está nu. Está aqui no menos 40 também. Mais ou menos. Portanto. Eles trabalham do menos 40 ao menos 40. Esse aí é o horário do trabalho deles. E a partir destas horas. Eles deixam de trabalhar. Eles só querem ir dormir e comer e tudo mais. Mas passou-se aqui um dia e eu não consegui aqui nenhum encantamento. Vocês estão a ver que agora nos últimos encantamentos torna-se bem mais complicado. E eu tenho aqui um excesso de aldeões. Eu não sei porquê. Mas eles não estavam-se a reproduzir muito. E agora eu fico um pouco a ficar para ir reproduzir uns. Pois tantos. Pois tantos mesmo. Isto aqui vai mudar. Vai ser quando o solzinho bater naquela parte azul. Querem ver? Eu vou olhar e vai estar. Em 3, 2, 1 e vai estar. Isto aqui é ciência pessoal. Isto aqui é um relógio. Eu vou olhar para o sol. É o que eles fazem. Looting Trash. Aqui está ele. Finalmente. Men-Jun. Mal está a listinha. Está a descer. Bem, não é possível. Sweeping Edge 3. Bem, sendo assim, falta-me só o empalhamento 5 e também o Sharp na 5. Está quase. Está quase. São 37 encantamentos. Eu tenho 35. Portanto, vejam só a chance que eu agora tenho de obter aqueles dois. É muito mínimo. É muito mínimo mesmo. Mas, calhar, a Sharp na se insere logo o nível 5 é bem reduzida a chance. Eu não sei de bem qual é que é a porcentagem, mas acredito que essa é bem reduzida. Meus amigos, meus amigos. Finalmente, mais um. Impaling 5. Estamos muito perto. Mesmo muito perto. Até vou fazer duas trocas só para ficar. Estamos mesmo muito perto. Vamos libertar aqui estes aldeões. Vá, vão-se embora. Este aqui tem o Looting Trash. Vá, vão-se embora. Este aldeão que estava aqui. Eu soltei-o ele. Estava-me a dar azar. E este aqui. Este aqui fiz três ou quatro trocas com ele. Ele aceitou logo. Portanto, ótimo. Ótimo aldeão. E só nos falta então o Sharp na 5 para completarmos aqui a nossa coleção de todos os livros. E os seus níveis máximos. O que é fantástico. Bem, vamos então fazer com que os aldeões parem aqui. E vamos fazer aqui mais umas trocas. És tu que vais ser o escolhido para o último livro. És tu? Prova-me. Prova-me e serás tu o grande mestre. É o momento. Este aqui é o momento. Dei-me cá o papel. Nem acredito. Demorou demasiado tempo. Vem cá. Demorou algum tempo. Mas finalmente tem acesso a todos os encantamentos do jogo. Através aqui dos aldeões. Ainda me falta transportar dois ou três para aqui. Mas vocês estão vendo que todos eles têm o nível máximo de cada encantamento. Temos aqui o Tornos 3. Este aqui, por exemplo, tem aqui o Sharp na 5. Que eu nem quero acreditar. Este foi o último a chegar. Depois temos aqui, por exemplo, o Projectile Protection 4. Temos este aqui com o Mending. Agora vamos ver aqui mais alguns para vocês verem. Que eu não estou aqui a mentir. Multishot. Só tem um nível. Temos aqui o Depth Strider. Temos aqui o Silk Touch. Este aqui é o Essência 5. Power 5. Bem, vocês estão vendo que eu tenho aqui mesmo bastantes. Mas bem, eu não me vou alongar. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto que os outros. Vocês têm tido vídeos de meia hora. E vídeos bastante trabalhosos. Portanto, hoje fica aqui um vídeo mais simples. Mas acredito que foi um vídeo simples. Mas é um grande progresso aqui na nossa série. Porque eu vou deixar de morrer. Eu tenho andado a morrer muitas vezes. Eu vou começar a dar com a armadura como deve ser. Eu sei que nós também conseguimos depois todas as armaduras do jogo. Todas as passas de armadura. E também todas as ferramentas. Mas bem, isso vai ficar para outro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado a toda a gente que se inscreveu no meu canal. E muito obrigado a toda a gente que todos os dias assiste ou quando eu meto o vídeo assiste sempre. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau.